Bom, vou falar de tempo bom, tempo bom para fazer negócios, o canal do Boi transmite na próxima quinta-feira, dia 14 de setembro, a partir das 20 horas, horário de Brasília, o mega leilão virtual Montana e eu estou tendo a grata satisfação de mais uma vez receber aqui nos estúdios do Bom Dia Produtor, Geraldo Paiva, titular do Montana Calidá. São 60 touros a realização da Central Leilões, ferramentas prontas para a próxima estação de monta, né Geraldo? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Montana se propõe a trazer uma rentabilidade para o fazendeiro que tem dificuldades de utilização do IATF em áreas de grande expansão ou pouca assistência técnica. E com o touro Montana consegue fazer esse cruzamento, esse F1 de muita qualidade. Ou quem tem o F1 e não sabe o que colocar, que poderia botar alguma raça sintética que poderia reduzir a heterose, o Montana consegue implementar uma nova carga de heterose, ou seja, praticamente um novo F1 dentro da sua fazenda. E a gente pensa que você faz o F1, seja com raça Angus, Herford e outros mais, bastante interessantes, aquela fêmea é muito boa. E se você tem que aproveitar ela, porque assim como o Girolando, que é um F1 de qualidade, nós entendemos que o F1, como qualquer raça, é um produto de muita qualidade e está em expansão do Brasil. Mas temos que aproveitar aquela fêmea. É possível, Geraldo, destacar uma qualidade do Montana que você diz assim, em qualquer projeto de melhoramento genético cabe essa característica. Eu vou falar o seguinte, eu resumo o Montana o seguinte, um animal que produz uma heterose, é um ganho de heterose, é muito interessante, com uma vantagem. Além de produzir um F1, ele vem o F1 com valor agregado, porque o Montana, ele parte do princípio de um programa, de SAPE, de só vender os 26% melhores. Nesse leilão, por exemplo, nós vamos ter aqui animais de 0,1% a 2%. Então, nós vamos com muita qualidade para esse remate. E o que o Montana pode? O Montana pode fazer o melhor F1 em qualquer lugar do Brasil, a pasto. Ele pode servir para fazer repasse, ele pode fazer repasse de quem insemina, ele pode usar, você pode usar ele em cima das F1s, você pode usar em cima de vacas nelórias. Então, ele tem essa versatilidade, principalmente com rusticidade. Vocês veem na imagem, são todos pelo zero, um umbigo bastante corrigido, grande maioria mocho e principalmente o pacote genético de acabamento de carcaça, de gordura e de alto crescimento, precocidade sexual, tudo tem isso dentro do Montana. Geraldo, qual que é o segredo? A gente percebe que a cada nova edição do leilão, você vem com animais ainda melhores do que na edição anterior. Qual que é o segredo? É um programa de melhoramento genético consistente. O nosso é acompanhado pelos técnicos da USP de Peraçununga. Nós temos 30 anos de programa de melhoramento genético. Então, não fomos dizer que somos precursores, mas somos uma raça que há muito tempo está trabalhando com isso. E ela, todo ano, tem reuniões que nós definimos os objetivos. Vemos, por exemplo, olha, se, estou supondo, um animal precisa melhor rendimento figurífico para ser superior a outro, nós fazemos um esforço para melhoramento, para rendimento figurífico. Se nós queremos, agora nós estamos fazendo, já está saindo os resultados do PP14, que é a probabilidade de parto, de preenso aos 14 meses. Então, o Montana já vem fazendo isso há muito tempo, agora estão saindo as DEPs. Então, isso são programas de melhoramento que estão se fazendo. Há criadores do Montana, a Calidad, por exemplo, que ela está fazendo isso nos machos também. Ela está desafiando os machos a procriar para descobrir reprodutores que possam estar produzindo sêmen precocemente. Esse ano nós tivemos um reprodutor com um animal da safra 21, que ele produziu sêmen aos 8 meses, que poderia já ser congelado. Não quer dizer que a gente quer usar o reprodutor aos 8 meses, mas possivelmente as filhas, a genética desse animal, vão poder emprear mais cedo. E é isso que nós estamos buscando. Uma das outras oportunidades que o Montana tem é a variação black. Nós também temos, são reprodutores com características muito similares aos vermelhos, com os mesmos objetivos do Montana vermelho, mas que há uma demanda por black para criadores que gostam de repassar em cima das suas F1. O Montana dá um novo choque de heterose e essa é uma das opções que vai estar no remate. Geraldo, o Montana serve para todas as regiões do país? Eu vou citar, o Montana é uma raça hoje que é uma associação internacional. Nós temos criadores no Uruguai, temos criadores no Paraguai e temos criadores no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, praticamente Goiás. Agora, nós temos, e eu acredito que deve ter mais de mil touros trabalhando na Amazônia, no bioma Amazônico. Então, mostra, nós temos touros trabalhando no Nordeste, Bahia, Sergipe. Então, é uma raça efetivamente, que eu entendo, que ela foi moldada para trabalhar em todas as condições do Brasil. Extremamente adaptável. Sim. Muito bom. Alguns desses animais que vão ao remate foram nascidos e criados aqui no Pantanal Sul-Batogrossense. E na borda do Pantanal, que é um clima bastante inóspito e com pouco, vamos dizer, com a alimentação um pouquinho mais deficiente, esses animais vêm desse bioma, mostrando que eles vêm com bastante força. E a gente vê que esse racial, essa qualidade, essa beleza que está exposta aí, são justamente animais criados a pastos, sem nenhuma frescura, né, Jão? É, o Montana, todo o projeto dele é que os animais sejam criados e recriados a pastos. Os animais estão num estado corporal melhor, porque para você fazer uma apresentação diante de um público exigente, ele precisa estar numa condição corporal diferenciada. Mostrar onde pode chegar. Onde pode chegar. E eu vou falar para você, a gente não faz esses animais chegarem mais para que ele também não tenha que ir para a fazenda do comprador e ele sinta o impacto de uma superalimentação. A gente quer que o animal realmente saia das fazendas e vão trabalhar com a maior tranquilidade, com podendo ter a melhor performance em qualquer lugar do Brasil. Legal. Esses são os objetivos que nós temos. Como é que vai funcionar o leilão geral? O leilão, nós serão em 30 parcelas, nós teremos condições de pré-frete, os lotes e as informações, quem quiser poderá buscar na central o leilão, como o telefone está na tela, vai ser uma facilidade. O Montana, eu falo que é uma característica muito interessante. Ele é uma raça, assim como existem raças de cavalo, eu acho que mais comerciais, o Montana tem essa característica. Ele é um touro para trabalhar. Ele, nos remates, não tem preço de 30, 40, 50 mil reais. Não. Nesses valores fica até difícil você levar um touro desse para trabalhar, seja no Pantanal ou no Nordeste, em lugar na Amazônia, são preços comerciais e bastante acessíveis. Então, é um produto que eu falo assim, de uma linha, entrega o que o primeiro time entrega com custo mais econômico. E isso é que o Montana se propõe a ser. É um animal para efetivamente estar operando na fazenda do comprador. E por esse telefone que está na tela aí também, o pessoal que tiver alguma dúvida, se se encaixa dentro do seu projeto de melhoramento, dependendo da região onde estiver, quer saber como é que funciona essa questão de heterose, pode tirar suas dúvidas também, né, Geraldo? Pode. Pode tirar as dúvidas, pode tirar as dúvidas de condição de frete, se vai ter rota, vai ter linha. Fica bem fácil, fica bem fácil comprar. A Central Leilão vai dar todas as informações. E o mais importante, a pessoa pode entrar no site da Central e ver os lotes e repassar, escolher os animais que mais lhe convencem, que mais lhe agradam, seja por pelagem, seja por umbigo, seja por alguma característica corporal ou genética. Porque vão estar todos os dados genéticos de todos os animais disponíveis lá. Quem é melhor, por exemplo, para produção de bezerro, quem que é melhor para ciclo completo, quem que é melhor para vender garrote, quem que quer ter fêmeas precoces. Todas essas características estarão no catálogo fornecido pela Central Leilões, nesse telefone que vocês estão acompanhando aí. Legal, então reforça o convite para quem está em casa antes da gente encerrar. Próxima quinta-feira, porque nós acabamos de passar o ano de 7 de setembro, na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, aqui nas lentes do Canal do Boi, termos o Mega Leilão Montana. O Mega Leilão é muito importante, são três grandes criatórios que estarão colocando o melhor que tem para o mercado. E o interessante é que, como são três criatórios, todo mundo tem que botar o melhor, para não passar vergonha com os outros. Então, há uma certa concentração de grandes touros nesse debate. Valeu, Geraldo. Obrigado pela sua participação. Obrigado a quatro de todos, se puderem acompanhar. Muito obrigado.